E, Helena, o que você está achando da exposição? Olha ele. Muito boa a exposição, os quadros estão de ótima qualidade, o dia é lindo, ajudou a fazer sucesso hoje em casa. E o que isso é importante para a Soarte, para Teresópolis, para o movimento cultural da cidade? É muito importante a Soarte ir para a rua, para as pessoas conhecerem a Soarte, 34 anos de Soarte, muita gente ainda não conhece, e incentivar a cultura para todo mundo participar mais vezes e ver as suas cidades. Obrigado. 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 Obrigado.